like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua opinião que acharam do vídeo, tomara, tomara que pelo menos nessa CPI do MST consiga achar alguma coisa, consiga provar o óbvio, né, porque só precisa ser provado, é óbvio que esse grupo aí ele é mais terrorista do que muita coisa que eles chamaram de terrorista ao longo dos últimos meses, né é o pessoal que se apropria de bens de outras pessoas, estão sendo usados como massa de manobra e é povo inocente, gente eu falo que eles são muito inocente e eles pegam o pessoal aí mais eles pegam mais inocente assim, gente, tem muito malandro né, muita gente mala que tá ali como malandro e tem muito inocente, sabe bem como funciona o negócio, né, tem muito mas tem os dois, tem o mala e tem o inocente o malandro é aquele que quer ele já tem o sangue, né, aquele negócio de tomar dos outros de vítima da sociedade de o Estado isso, tudo é contra ele todos contra ele né, mas se Deus quiser a verdade virar à tona, que tudo vai ser resolvido e que o agro continue crescendo cada vez mais no nosso país e os verdadeiros criminosos pagam pelos seus primos e aí